Música Vamos pra onde? A gente vai pra praia da Baneia, pegar o pessoal lá pra mergulhar. É uma praia bem legal, bonita, a praia é ser direta na verdade, porque pouca gente leva o pessoal pra lá. A gente vai dar um atibum lá, depois a gente vai pra ilha, mergulhar ali, praticamente em alto mar, e finaliza o roteiro da praia do Arcoador. Música 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 Moçalha, como você chama essa pedra aí? Aqui? Sim. A penda do biquíni aqui da ilha do Guaraú. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que você está fazendo? Está embora não? Hoje eu estou de Guaravidra aqui fazendo um Guaravidra para os barqueiros aqui da Guaraú. Daí eu fico aí de eficiência no formato atlático. Tchau! 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 Onde vai mostrar o placinho aí, pessoal? Onde vai mostrar o placinho?